E o plantão tupi de jornalismo está chamando Marcos Marinho. Olha, Paulinho, uma pesquisa realizada pelo site de relacionamentos extraconjugais, ashleymadison.com, revelou que as mulheres cariocas são as mais infiéis do mundo. No ranking da traição, segundo a pesquisa, as mulheres que moram no Leblon, na Zona Sul, são as que mais traem e só perdem para as moradoras de Campo Grande, na Zona Oeste. O diretor do site fez a pesquisa, Eduardo Borges, disse que as mulheres buscam fugir da rotina. Tem tanta coisa maluca. Uma vez eu até recebi essa história, ela falou assim, eu perdi a virginidade aos 16 anos e sou casada há 20 anos com meu marido. Só que eu nunca tive acesso a um membro grande. Então ela falou assim, eu estou me casando justamente atrás disso, atrás de um tênis grande. Então ela foi lá, matou essa vontade que ela tinha, encontrou isso no site definitivamente, e pronto, voltou para o relacionamento sem deixar de amar o marido, etc. Só que matando essa vontade sexual que ela tinha. Eduardo disse ainda que muitas mulheres resolvem trair porque tem vergonha de pedir ao marido para inovar na cama. Estão procurando ou alguma coisa nova na cama, ou simplesmente um homem diferente, ou alguém para suprir uma fantasia que ela tem, mas não tem coragem de pedir para o próprio marido. Veja a história de uma usuária dizendo que ela tinha medo de pedir uma fantasia para o marido, com medo de ele chamar ela de vagabunda. Então ela falou assim, de uma forma eu quero matar isso, só que de outra forma eu sei que eu não posso pedir para o meu marido. Arrumou um amante para sempre fazer essa fantasia que ela tinha e voltou para o casamento. Enquanto as mulheres cariocas estão no primeiro lugar no quesito infidelidade, as mineiras ficaram com a segunda posição. O Brasil é o país mais infiel do mundo e só perde para a Itália. Da redação Marcos Marinho. Fim do mundo vem aí, dia 21 o mundo vai acabar. Quem deu, deu. Quem não deu, não vai dar mais. Eu estou aqui esperando. Qualquer coisa é só telefonar para o Robertão. Depois o mundo acaba, é, se eu souber, se eu souber. É isso aí, estou aqui de plantão. Plantão permanente. Que barbaridade. Ah, até igual o outro. Eu queria uma coisa nova na cama, comprar um travesseiro. Ah, travesseiro do Flamengo. E agora, olha aqui, zero quilômetro.